Para começar o quarto episódio da nossa série No Campo da História. Hoje vamos falar do Rama de Telemacoborba, o primeiro campeão paranaense que veio do interior. Vamos ver? Um ano, 1955, um clube, cama, clube atlético Monte Alegre, conhecido, desconhecido, esquecido, mas que entrou para a história como o primeiro campeão paranaense do interior. Ele fez história, revelou excelentes jogadores, contratou excelentes jogadores, grandes vitórias conquistou, coisa que até pouco tempo atrás, antes, digamos assim, o futebol paranaense não via em equipes do interior do estado. Então, cama, sem sombra de dúvida, o clube atlético Monte Alegre, como que é, foi um esteio, foi uma maneira de desenvolver, de divulgar e de criticar o futebol aqui no Paraná. O clube atlético Monte Alegre foi realmente um time histórico no futebol do Paraná. A taça de campeão estadual, as fotos, são as lembranças desse time que ficou tão longe, distante da memória de muita gente. Você já ouviu falar no Monte Alegre? Não. Cama? Também não. Clube Atlético Monte Alegre? Nunca ouviu falar. Uma história bem interessante, sabe? Coisa que, é, acho que vale a pena a gente trazer à tona novamente, reviver. Essa história começa em 1951. Naquele tempo, Telemacudorba era apenas uma localidade conhecida como Harmonia. E lá ficava uma empresa paranaense, a maior produtora e exportadora de papel do Brasil, que resolveu investir em futebol. Naquela época, a empresa era presidida por Horácio Klabin. Um fanático por futebol, torcedor do Corinthians, foi dele a ideia de fundar o Cama, Clube Atlético Monte Alegre. Inclusive, foi o empresário que viajou para São Paulo, Rio de Janeiro, atrás de jogadores para formar o time. Um deles foi esse Boa Pinta de Bigode. Tá aí, camisa 9, artilheiro do Campeonato Paranaense, duas vezes com o Cama. Deixou saudade e também muitas recordações. A filha, Aurenir, guarda com carinho as camisas, as fotos, até a carteira de trabalho do pai. Claro que eu não vi jogar, mas eu dei conta, né? Ele era muito bom. É orgulho, né? Muita emoção guardar as coisas dele. Eu tenho recordes de jornal, tenho... Se sente forte, às vezes. Isso, é. É. Não era agressivo, tanto que ele tem o troféu do Forno do Arte de disciplina. Dez anos de futebol profissional sem ter sido nunca expulso nem advertido pelo Arte. Taíco era o goleador. Esse meio cheirinho aí na foto, o goleiro Bolívar. Esse alto, Raul Benvenuti. Ele faleceu em 2012, mas em 2004, um zagueiro que ficou conhecido como Pequeno, apesar de ter 1,91m, conversou com a gente. Voltou no tempo. O treinador não sabia o nome, porque era novo na cidade. Aí, quando eu fui pra reunir a turma pra treinar, eles não sabiam nem, falaram, você, oi, você, o Pequeno, que era grandão. E aí tinha o jornal, o Tibagi, né? Então, o Tibagi saiu, meu nome com Pequeno. Virei Pequeno em Montalegre. Em 1955, o time voou em campo. Só que em 1957, apenas dois anos depois de levantar essa taça, tudo acabou. Parou, infelizmente, por essas circunstâncias alheias ao futebol. Porque ele tinha um grande time, um grande plantel e poderia ser bicampeão em 56 ou campeão em 57, 58. O nome ainda existe. Está ali. O Cama virou um clube social. Tem piscina, quadra de tênis. Hoje, o clube é social. Não tem mais nada a ver com futebol? Não, não. Temos só a escolinha do futebol que é pra filho de sócio mesmo. Que ironia! A mascote do Cama, a Pantera Negra, está pintada bem do ladinho de um campo de futebol, onde garotos treinam, jogam, sonham. Sonho de ver, seu jogador. Jogar onde? Barcelona. Quem nunca, né? E não sonha de jogar do Barcelona. Ah, é difícil, mas pra quem sonha nisso, se correr atrás, sempre consegue. A realidade hoje é que Telemacuborba não tem um time de futebol na primeira divisão. Resta apenas lembrar que em 1955, o clube atlético Monte Alegre deixou os grandes pra trás pra ser o primeiro campeão paranaense do interior. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti